A CIDADE NO BRASIL 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 E com o escudo, o corpo sempre do companheiro. Podem reparar isso. Então é possível que dois ou três atacantes você deixe se defender de maneira adequada. Parabéns a Ricardo por essa delícia demonstração de Duplo Atal. Sai da frente da arma e depois ela imobiliza o parceiro arrebatando a arma. Se não conseguir sair da frente da arma, pode encomendar o funeral. Portanto, nós não recomendamos as pessoas fazerem uso de defesa contra a revolver se não estiverem profundamente certas de que conseguirão arrebatar a arma do atacante. Isso que nós aqui demonstramos não pode ser repetido a não ser com a profunda capacidade de percepção da pessoa atacada. Reparem que antes ela sai do ataque da arma, depois é que ela arrebatar a arma. Se ela vacilar antes de dar o golpe de defesa, também não tem salvação. Muito obrigado ao mestre Mishina. E aí E aí A E aí E aí Obrigado. A apresentação do mestre Kono está sendo feita, não com o outro xirronagueiro que nós anunciamos, mas o xirronagueiro. A guia estava apresentando o xirronagueiro. Na verdade são golpes com lançamento de quadrilho. Vários tipos de ataques diferentes e lançamento sobre o quadrilho. O parceiro é colocado sobre o quadrilho, o corpo se deslobe e o parceiro cai violentamente. Nesses casos, não está sendo lançado com violência. Mas o tênis sendo lançado. É um aquel, é um penoso, porque ele não pode fazer muito uso do braço. E aí, o chiro vai. Mostrando como com pequenos movimentos consegue o lançamento exuberante de Nagumo. Homem com mais de 70 quilos. Ele é lançado sem muito esforço, devido às qualidades específicas que lhe dá a aplicação do Aikido. Esta é a grande verdade do Aikido. Jamais se opor fazendo resistência. Adaptar-se à condição existente. E a partir daquilo que existe, agir. Agir. Agir de maneira categórica, como são todos os golpes do Aikido. E aí